Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Trago hoje uma oração de Nossa Senhora Aparecida e deve ser utilizada como uma novena, ou seja, repeti-la durante 9 dias, preferencialmente no horário das 18 horas. Peço a vocês não deixem de criar o seu caderno de orações, muita paz, muito axé e boa oração a todos. Nossa Senhora Aparecida, ó incomparável Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e dos atribulados, Nossa Senhora Aparecida, cheia de poder e de bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos, e hoje, de modo particular, faço essa novena e faço o meu pedido. Diga agora o seu pedido. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do mal, para que trilhemos o caminho da virtude, para que um dia possamos ver-vos, amar-vos na eterna glória. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, fazei-nos dignos das promessas de Cristo. Amém.